Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sra. Deputado de Estado, Sra. Ministra, duas questões. A primeira é sobre o SEADAP. Como se sabe, nas autarquias iniciou-se recentemente o novo ciclo da avaliação, com as reuniões iniciais, enquanto se aguardava, ao longo destes últimos cinco anos, uma reformulação, uma alteração, ou até para alguns uma eliminação do CUR do SEADAP, não é a minha opinião, mas até para alguns a eliminação, mas nada aconteceu. E impõe, ou é requerido, há vários anos, que a avaliação seja menos burocrata, mais simples e, sobretudo, mais confiável entre avaliadores e avaliados, e depois para a respectiva progressão na carreira. E a questão que lhe coloco é quando é que definitivamente temos um novo sistema de avaliação da administração pública. As alterações, as reformulações, quando é que a função pública pode contar com um novo sistema de avaliação. A segunda questão tem a ver com o Covid-19 e as medidas de apoio das autarquias. Como se sabe, as autarquias, desde a primeira hora, estiveram no apoio à luta contra o Covid-19. Inclusive, foram o garanto de equipamentos para instituições públicas, desde hospitais, bombeiros, forças da ordem e sociais, lares e afins, mas também no apoio social às populações que se têm vindo a agravar nos últimos meses. Portanto, as autarquias despenderam centenas de milhares de euros. Há reportes mensais para a DeGal, creio que as sociedades de Estado e a Sra. Ministra conhecem, que têm alguma ideia qual é o somatório das verbas que estão nestes reportes mensais e que já vai quase com um ano, e têm sido imparáveis, os apoios às autarquias são imparáveis. Hoje mesmo, há uma série de autarquias do Norte do país, estão a equipar espaços das autarquias para o processo de vacinação, com marquesas, poltronas, computadores portáteis. Mais uma vez, as autarquias estão a apoiar o Governo, o Estado, de tudo somos Estado, na melhoria dos cuidados, neste caso, da vacinação, para que seja possível vacinar o maior número de portugueses. E a questão que lhe colocava relativamente a este assunto é quando vão ser os municípios reembolsados das verbas despendidas no apoio, ou na luta ao Covid, fora da sua estrita competência, tal como o Governo se comprometeu, vários ministros, a financiar ou reembolsar as autarquias desses montantes. Para quando? É neste primeiro semestre de 2021, porque até hoje, desde março do ano passado até hoje, já estamos quase com um ano, as autarquias receberam zero euros de apoio do Estado. É só. Muito obrigado.